Ecoou, um canto forte na senzala Ecoou, um canto forte na senzala Negro canta, negro cansa Liberdade fez valer Não existe sofrimento, não existe mais de pata Só existe esperança Para um novo amanhecer Anoreza, alma! Ecoou, um canto forte na senzala Ecoou, um canto forte na senzala Negro canta, negro dança Liberdade fez valer Não existe sofrimento, não existe mais de pata Só existe esperança Para um novo amanhecer Povo negro, povo forte Trabalhavam com o senhor E sofriam as maldades Praticadas pelo feitor O sangue, o suor e a lágrima Renovavam a força pra lida Pois sabiam que o sofrimento Purificava pra nova vida Ecoou, um canto forte na senzala Ecoou, um canto forte na senzala Negro canta, negro dança Liberdade fez valer Não existe sofrimento, não existe mais de pata Só existe esperança Para um novo amanhecer Do Congo, de Angola ou de Minas Bahia, Aruanda ou Campinda São os velhinhos da Unganda Quem caminham nossas vidas Esqueceram o têgua da senzala Do cativeiro, as crueldades Pois voltaram pra essa terra Pra prestar a caridade Ecoou, um canto forte na senzala Ecoou, um canto forte na senzala Negro canta, negro dança Liberdade fez valer Não existe sofrimento, não existe mais de pata Só existe esperança Para um novo amanhecer Povo negro, povo forte Trabalhavam pro senhor Que sofriam as maldades Praticadas pelo feitor O sangue, o suor e a lágrima Renovavam a força pra linda Pois sabiam que o sofrimento Purificava pra nova vida Ecoou, um canto forte na senzala Ecoou, um canto forte na senzala Negro canta, negro dança Liberdade fez valer Não existe sofrimento, não existe mais de pata Só existe esperança Para um novo amanhecer Do Congo, de Angola ou de Minas Bahiaro, Wanda ou Cambinda São os velhinhos da Umbanda Quem caminham nossas vidas Esqueceram o têgua da senzala Do cativeiro, as crueldades Pois voltaram pra essa terra Pra prestar a caridade Ecoou, um canto forte na senzala Ecoou, um canto forte na senzala Negro canta, negro dança Liberdade fez valer Não existe sofrimento, não existe mais de pata Só existe esperança Só existe esperança Para um novo amanhecer Ecoou, um canto forte na senzala Ecoou, um canto forte na senzala Negro canta, negro dança Liberdade fez valer Não existe sofrimento, não existe mais de pata Só existe esperança Para um novo amanhecer Adorei as almas Mais Rio Tchau Margo Tchau Obrigado.